Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar sobre o DVD de Tarciso do Acordeon que foi gravado em São Paulo Eu estava presente na gravação e presenciei inúmeras coisas que resolvi compartilhar aqui com vocês Mas nesse vídeo é o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para esse vídeo chegar em mais pessoas Porque o seu like é super importante Pois é rapaziada, nessa última quarta-feira, dia 9 de novembro Aconteceu a gravação do mais novo DVD de Tarciso do Acordeon No Vale do Ayangabaú, no centro de São Paulo E na gravação desse DVD aconteceu inúmeras coisas Só pra recapitular aqui com vocês Nesse DVD de Tarciso do Acordeon teve inúmeras participações Como da cantora Mari Fernandes, Wesley Safadão, Xande Avião E assim rapaziada, sem sombra de dúvidas As participações que Tarciso do Acordeon colocou nesse DVD Foram muito bem escolhidas Porque assim, só a participação de Wesley Safadão e Xande Avião Que são os maiores artistas do meio do forró praticamente É gratificante para qualquer artista que começou a se destacar no cenário musical Cerca de dois anos atrás E falando sobre a estrutura de palco e tudo mais Eu mesmo particularmente achei muito top a estrutura Os caras fizeram algo surreal, eu gostei demais Também a quantidade de pessoas Onde segundo informações Tinha cerca de mais de 100 mil pessoas presentes no local Algo que eu achei muito interessante Inclusive eu postei um vídeo lá no meu Instagram Falando sobre esse assunto É que por mais que o DVD era aberto ao público Ao mesmo tempo se tornava fechado Isso porque Pra você entrar dentro do ambiente ali Pra assistir o DVD Você tinha que pegar o ingresso Tanto lá no site lá do ticket lá Que era grátis Você tinha que pegar lá o ingresso E também na hora ali da apresentação Você poderia ir lá e pegar o ingresso Ou seja O evento foi muito bem organizado Eu mesmo estava presente no ambiente Eu não vi Claro, sempre tem alguma confusãozinha uma ou outra Tem pessoas que vai pra lá Só pra brigar Mas eu achei o evento assim muito top Teve algumas briguinhas assim Muito pouco Gente, eu tô um pouco rouco Porque eu participei do DVD Eu bebi demais Por isso que minha voz tá saindo desse jeito Outra coisa que eu achei muito interessante Nessa gravação do DVD É que eu vejo muitas pessoas no comentário Nossa, Tarciso da Acordeon É do Nordeste Sai do Nordeste Pra gravar um DVD em São Paulo Como assim? Muita gente Estão fazendo essa pergunta Então, rapaziada A galera aqui do canal Emerson Isla Eu acho que nem vai fazer essa pergunta Porque você com certeza Conhece a história de Tarciso da Acordeon Que ele começou a fazer sucesso em São Não que ele começou a fazer sucesso em São Paulo Mas foi em São Paulo Onde tudo aconteceu Ele morava aqui em São Paulo Passou inúmeras dificuldades Trabalhou assim Em diversas bandas Então assim Eu acho que gravar esse DVD em São Paulo Teve esse gordinho diferente Por isso que o cara aqui em São Paulo Passou muitas coisas E o cara voltar Anos depois E gravar um DVD Para milhares de pessoas Cara Isso é gratificante Pra qualquer um Inclusive Ele falou um pouco Sobre esse assunto aí De gravar esse DVD Aqui em São Paulo E falou um pouco De sua experiência Em morar aqui dentro Não dizem os seus sonhos Essas falas de Tarciso da Acordeon Com certeza Ele está de parabéns Por ter gravado esse DVD E falando sobre participações Eu consegui gravar alguns vídeos Assim de participação Como por exemplo Vou mostrar aqui pra vocês A participação do cantor Eu vou mostrar um trechinho aqui Uma música que eu achei muito top Um pagode misturado com forró Massa demais Pois é Muito top Essa participação De Gilson Também teve a participação De Wesley Safadão Que eu selecionei um pouco Aqui pra vocês Teve a participação Teve a participação De Mario Fernandes Também teve a participação No cantor O cantor Xande Avião O cantor Xande Avião O cantor X Province O cantor Xande Avião Vem direita O cantor Xande Avião E a participação também de Guinho e Lulinha, que são artistas que começaram a se destacar agora em 2022, mas que já está em grande evidência em todo o cenário nordestino. E a participação de João Gomes. João Gomes! Chegou a hora em que o coração não está morrendo e pegamos a ele e a razão e o sentimento de amor. E a boca que disse eu não consegui me superar, ela me diga pra mim tudo o que é no mar. Mas o ar eu não quero ver com o lugar, porque é que eu caio na mesma casa. Chegou a mãozinha, seu pão! Pra quem não sabe, a minha história só começou quando eu apresentei uma música pra esse cara aqui. A minha história só começou a partir da ciência. Jesus me mandou ao mundo, pra ser o pastor do gado. O seu pai que eu me sinto, hoje um privilegiado. Obrigado de potente, por me ir a esse presente. Também teve a participação de Vitor Fernandes, que eu vou mostrar aqui pra vocês nas imagens. Vitor Fernandes! 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 Teve a participação do cantor Rian Sipi Muito massa a participação de MC Rian E se tem uma música assim na minha humilde opinião Que poderia, que pode vir se destacar, crescer muito Não sei porque que eu vivo aqui em São Paulo Às vezes eu ouço muito funk E o funk faz parte do meu dia a dia Quem me conhece sabe que eu sou um cara muito eclético Eu ouço bastante E por isso eu falo que essa música com MC Rian Pode vir a estourar Outra música também que eu gostei demais Foi a participação de Natan Natan também cantou algumas músicas no DVD Valeu, que o nome dela mata o senhor E aí, São Paulo E essa vida toda noite Você não é meu usar Não tenho forças pra ver E você tira a tua roupa Me beijando lentamente Queria se não me determinar Mas quando acordou do meu lado, você não está Pois é rapaziada E assim como eu falei lá em um vídeo que eu fiz no meu Instagram Caso você não me segue, ela é muito boa De lá eu estou postando notícias em primeira mão Que é arroba emersonisley Se fosse pra me dar uma nota de 0 a 10 nesse DVD Com certeza eu daria 10 As mesmas palavras que eu vou usar no vídeo curto que eu fiz lá Eu vou usar aqui nesse vídeo pra vocês Daria 10 por quê? Porque na questão da estrutura Como vocês podem estar acompanhando aqui Estava muito top O público, o público deu um show Acompanhou ali Todas as músicas Às vezes o cantor ia lá Parava pra regravar a música novamente O público entendia O público paciente E querendo ou não O público é que dá um show E ajuda o cantor a fazer com que O DVD saia espetacular Então assim, o público está de parabéns Então foi por isso que eu gostei demais Na questão aí Outra coisa, a questão do repertório O Tarcísio Acordeão soube muito bem Escolher o repertório Então nessa questão de público Estrutura Repertório Organização Eu mesmo particularmente Daria 10 Agora tem algumas pessoas Que nem tipo Saiu no jornal Ah, teve brigas Não sei o que Cara, isso é uma coisa Que é imprevisível Briga acontece Pode ser evento público Pode ser evento privado Vai acontecer em qualquer lugar Até dentro da nossa família Muitas das vezes Que ela faz um churrasquinho E rola briga Imagine um evento aberto Ao público Isso é uma coisa Que é imprevisível acontecer Aí eu vi outros vídeos Também Que só foi Ah, teve arrastão Mas o arrastão Eu mesmo particularmente Estava na área ali Para convidados Até agradecer a Rui Top Eventos Toda a área da Top Eventos Que as vezes que eu participei Dos eventos com eles Sempre são muito receptivos comigo A área daquilo Que nós estávamos Era a área mais em cima E dava para ver Todo o público Lá dentro mesmo Do evento Eu não vi Essa questão de arrastão Nenhuma Eu mesmo particularmente Não vi Se você viu E estava lá Deixe aqui nos comentários Mas aí Final de evento Cara Com certeza Sempre O risco Que é maior De acontecer Algo desse tipo É algo que eu falo Lá no meu Instagram Sempre quando eu vou Para a festa Fala Pô gente Eu mesmo particularmente Eu não gosto De final de show Porque sempre rola bagunça Mas não ali dentro do ambiente Assim lá fora Que digamos de passagem Que é quase o normal De São Paulo Porque São Paulo Pelo amor de Deus Ainda mais É a região central Enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Falando um pouco Sobre o DVD De Tarciso da Acordeão Peço discurro Vocês aí Por minha voz Tá um pouco rouca Não sei nem o que aconteceu Ela foi a câmera Bebida Muito obrigado Espero vocês A qualquer momento É nóis